Antes de mais, nunca, mas nunca, me bifem. A sério, não me façam ser esta pessoa. Nunca confundam skills com views. Só vim fazer o... O que é suposto a fazer? Ok, eu vim te chatear, sou alguém repente ao saco. Tu vê a agressividade, conversa é lançado. Tão fim tá traçado, eu vim ditar o teu futuro, porque tu és tão passado, qualquer tropa sabe. Tu alcançaste tudo, mas no que toca a respeito não foi alcançado. Tu és tão cansado, só foda a tua gang, tu não queiras como zango e sou para ver sangue, o bife é mal passado. Escuta, piruquinha, ganda ou otário, comecei isto. Acaba com ele? Ok, eu acabo, já confio eu, comecei isto. Se não vês, tu ficas sem pupilas. Dá-te a dar para desir, boy, mas quem tu filas? Sabes porquê que te chamas André? Porque já a tua mãe era a biter da mãe do dealers. Yau! Motherfucker, tu és um chupapilas. Ouviste o que eu disse, eu disse chupapilas. Quer dizer, neste caso tu és um chupapilas. E se tu negaste o bait e dizês que é influência, isso é prova a tua grande falta de coerência. Assim não podes chegar ao verdade ou consequência, no máximo tu podes chegar ao bait ou coincidência. Ok, eu estou na caça desta raça, pra agatá-se em casa a rezar para que eu não faça nada. Ok, ele já perdeu a graça, alguém lhe passa água e como eu só quero atar se alguém me passa. Fá que essa moral toda é falsa, o que é que se passa? Parada, tu não passas de uma farsa que o rapaz ataca. Faste o insta do deal, eu scopio o flow de um vídeo e meteste no teu álbum, não se passa nada. Pois os outros é que imitam os francês. E agora tu safa-te sozinho, ou achas que vais abanar a estrutura assim e imitares o teu vizinho? Linha da zambuja tá a dar tal tal, olha o bicho, a murcha tá-se a dar para mal. Sou baita do caralho e não digas que não, quer dizer, capo flama não. Boy, se eu falar de uma creda tua tu não podes levar essa conversa a mal. E se tu achas que eu só tenho merda na minha cabeça, então ela que não me peça a nal. Oh shit, a sério que tu vais fazer mal ao Game Boy é que eu só ouvi e ouvi conversas. Boy, mas tu vais matar quem mais provável é levar um tiro da lírica nessas. Tu estás nervoso, sou modelo, é o teu tom? A sério que aquela merda era o teu som? É que a puta da verdade é que não vais ser metade do terço do rapper que eu sou. Mas calma, metade a mais, não metade a pouco. Metade a mais ou metade a menos? Como assim? Ai o caralho, burro da merda, foda-se. Continuando. Não estás atento àquilo que um gajo disse? Amigo em mim chupa é quem tu dás kiss. Eu tô tranquilo, tu não dás chatice. Não mates ninguém boy, tu deixa disso. Logo a nós dois foste capaz de um disso. Fica indeciso, foi coragem ou burrice? Boy, tu ganhas juízo. Não tens amigos, estivesses? Diziam-te, André não faz isso. Bif, como é que ele se atreve comigo? Ok, madafaca, vou ser breve contigo. Até posso ter o teu gosto de writer se me deres um pão guito. A sério, escreve o que eu te digo. Acho engraçado, tu achaste algo de nível. Ah não, essa resposta não foi de alto nível. Tu nem dás punchlines, eu até já estou a rimas com 6 de sentido. I see dead people. Aqui ficas apertado, copinhaga. É melhor pensares antes de dizeres que eu não drop nada. Boy, tu beijas a minha mãe, respeito ao Godfada. Que eu vi fazer tempestade, é de um copo d'água. Estás a querer tirar a busa, não papo disse. Disse aos boys, isso é disso, eu trato disse. Olha André, já que tu só falas palha, aproveita e agora vence, metes. Mas tá pacnido. Estás o peito das balas, estou-te o encho o peito. Tu não tens essa cobertura com que eu encho o cake. Eu encostei, depois eu me estreito. Não vales um cú mesmo que tu tivesses que aplaia no mesmo take. E o mais que pedentes, ei. Tu não me ofendes, fake. Aquilo que tens feito, ok? Eu não respeito, não entendes. Eu sei que chupas tanto que por mais anos que passa e tu vais sempre ter dentes de leite. Não és peter, és punk. Mas da minha parte nunca houve espanto. És aquele ou não que eu hoje panco. Achavas que não havia resposta, boy, só não há resposta. É para o que tu queres ser quando tu fores grande. Cala-te e chupa esta merda puta. De ti ninguém espera uma merda bruta. Não passas do anão mentiroso. És a prova que aqui a mentira tem perna curta. Tu só dás graça, boy, mas qual desgraça? G, para de falar do que tu não passaste. O meu pai pôs-te na rua, disse-me a vida é tua e até ele morrer não voltou atrás. Não tinha plano durante esses quatro anos a pensar como eu saio desse cambalaste. Eu fumava canhões, matava garrafões para esquecer fome e fui co-teles lá no Vasco. A barriga roncava o que é tão eu roubava e fazia mames que tu nunca precisaste. Amigos passaram, poucos me ajudaram mas todos agora querem que eu não me afaste. Foi quase mortal para a gente cerebral a pala do boy abusos e boy desgaste. Até tive sorte, boy, vintei a morte. O doutor disse-me foi por um triste afaste. O meu irmão está na luta, boy, agarrado à fruta. Ainda hoje está fedido, eu resto pelo gasto. A minha mãe foi uma puta, o meu pai só criou bubo. O que é que tu vais falar para me mandar abaixo? Como veste não resulta, esquece essa conduta, boy. Tu não dás luta de certeza absoluta. A minha escola foi supa, não há rapper da Tuga, mas filho da puta e bifaste um gajo. Comigo fica-se alterado, boy, parece que eu te dei molly. Mas comigo só pode ser ou ser chamado Jamie ou e cópia do Wally pela ovelha Tolly, poupa-me. Então, bebias da limonada, nera? Olha aí. Bitch, ass, naga.